Harmonia, Marta, Psicografia de Chico Xavier O caminho da prece está florido, as rosas da harmonia desabrocham olorosas. Subi comigo espaço em fora, que luz docificante. Divisai o reino da alegria, onde uma eterna aurora embala os seres e embala os roseirais que florescem para a luz. Vinde, existem nas alturas, regiões de paz, remansos de ventura, que sonhais de amais. Deus pôs em cada canto uma pérola divina da sua luz, tesouro sacrosanto, patrimônio de todos os filhos. Por aqui não há dores, não há prantos. Eis que nos abraçamos, filhos que esperamos e mães que nos esperam, noivos idolatrados, afetos aguardados. Com excelsas esperanças, eis que agora a saudade é uma recordação fugidia, um misto de amargura, de ventura e alegria. Subi comigo, aqui há pássaros trinando por sobrefrondes luminosas entre as almas fraternas. Ó paragens eternas, onde a luz nunca morre em seus cambiantes, os quais a todo instante se intensificam, se esmaecem, entre cores e sons que não se esquecem. Atravessai a noite de amarguras pelas portas da dor e recordai que nas alturas vos esperam as luzes da alegria e os prazeres do amor.